Esse encontro para a gente foi algo fundamental e vem num momento bastante oportuno. Nós tivemos nesse encontro as principais lideranças da promoção comercial. Todas elas tiveram um papel fundamental na exposição das principais questões que hoje devem ser resolvidas. A iniciativa do Itamaraty é uma iniciativa louvável, porque justamente deu essa oportunidade de fazer os apontamentos necessários para que a gente possa consertar alguns pontos que precisam de uma atenção especial nesse momento. A contribuição da Apex vem muito ao encontro das demandas do setor privado. O nosso trabalho hoje com 80 setores da economia nos dá essa possibilidade de ser o porta-voz nesse tipo de discussão e trazer à tona todos aqueles temas que são relevantes, todas aquelas situações que devem ser corrigidas, mas mais que isso, trazer também as soluções que devem ser pensadas para que a gente possa, em conjunto, atingir os nossos objetivos, aumentar as nossas exportações, diversificar os países que são parceiros do Brasil, agregar valores aos nossos produtos e aos nossos serviços e, obviamente, ter um processo mais em conjunto na atração de investimento estrangeiro direto, que impacta justamente na produção brasileira, na cadeia produtiva e que nos torna mais competitivo na hora de exportar.